Olha aí, estamos de volta com ele, gente, o Edinaldo Santos, que eu até falei no nosso Instagram, Edinaldo, mais cedo no portal da Antena 10, Instagram da Antena 10, que eu ia receber um grande artesão e eu não tenho como te apresentar de outra forma, se não, realmente, porque assim, a arte de escupir em madeira, ela é uma prática ancestral que atravessa séculos e culturas, a gente estuda lá desde na escola, nos livros de história, né, e desde tempos imemoriais os artesãos têm transformado blocos de madeira em obras de arte impressionantes, utilizando essa variedade de técnicas, de ferramentas, para dar vida às suas criações. E a gente quer saber um pouco mais sobre esse seu trabalho lindo, já há quanto tempo, conta um pouco da sua história e bem-vindo ao Pode Entrar. Muito prazer, Mônica, muito obrigado pelo convite. Nós te agradecemos. Eu comecei a trabalhar com artesanato, eu tinha 18 anos. Sério? Eu fui, eu sou filho de carpinteiro e eu trabalhei na construção com meu pai e lá eu comecei a esculpir na construção e de lá pra cá, vim esculpindo até hoje, é o que eu gosto de fazer, é o que eu amo. Coisa boa, só sucesso, né? Exatamente. Me fala dessa peça aqui, que eu tenho certeza que ela deve ter uma história muito bonita, né? Todas as minhas peças, todos os meus trabalhos, eles têm um significado. Existe na matemática uma parte que estuda o infinito, que é o infinito decimal. Então o que acontece? Essa peça, ela é como se ela fosse um presente. Ela é como se fosse um presente. é, ele está na mão de alguém e tem alguém na... Parece a mão de Deus, viu? Exatamente. E tem alguém na mão dele e na mão desse outro tem outro. Meu Deus, é mesmo, olha que fofo. Não, gente, foca pra você ver. Foca aí. Agora que eu prestei atenção. Dá pra ver? E na mão do pequenino tem outro pequenino, que é tão miniatura, olha só, gente. E na mão do outro pequenino tem outro menorzinho ainda. Meu Deus do céu. Olha, deixa eu mostrar aqui. Tem que colocar aqui quase que um binóculo, porque é muito fofo e muito miniatura mesmo. Amém. E eu fiz esse trabalho com três tipos de madeira, que é exatamente pra ressaltar a beleza do trabalho. Olha só. Essa, a mão, é feita de madeira maciça de cedro. Essa escultura é feita de imburana, imburana de cheiro. É uma madeira muito boa de trabalhar. E o que está aqui na mãozinha desse, bem pequenininho, ele é feito de pau d'arco. Foi a única madeira que eu consegui achar que ela não quebrasse. Então, é uma escultura que ele fala disso, do infinito. Do infinito. Está linda demais. Exatamente. E me conta, sobre uma peça como essa, demora quanto tempo pra você fazer? Ah, essa aqui durou bastante tempo, porque eu fui estudando, eu procuro estudar as peças quando eu vou fazer. Demorou quase um ano pra me fechar, assim, toda a ideia. Nada da todinha, né? Exatamente. Olha cada detalhe, olha as costas dele, a coluna, gente. Olha só o detalhe do cabelo, tô encantada. E ao lado a gente tem mais outras peças, essa daí, bem feminina. Adorei, né? Pronto. Essa peça, ela tem uma história. Lá em casa, a minha esposa gosta muito de planta e ela tem uma árvore do deserto. E essa planta, ela sabe do deserto? Que é aquela rosa do deserto. Que é a rosa do deserto. Ela tem as perninhas cruzadas, sim. Ah, eu não acredito. Ela tem esse formato, o formato feminino. Quando eu cheguei em casa e que eu vi, aí eu, rapaz... Quer saber? Vou fazer uma peça. Aí eu esculpi a peça. É tanto que aqui o cabelinho dela, eu fiz a própria florzinha. Se prestar atenção, tem um detalhe da florzinha. Sim. Então, é a árvore do deserto. As mãozinhas, bem delicada. E ela é bem avantajada. Gostei que ela arrasou aí na... Não é? Né? Porque a flor do deserto, ela é assim, avantajada, né? Muito top. Adorei, linda. Pra colocar, por exemplo, numa clínica, né? Onde atenda mulheres, né? Na sua casa, no seu clube. Exatamente. Enfim, linda, tá de parabéns. E pra fechar, a gente vai falar dessa terceira peça. Pronto, essa terceira peça, eu gosto muito de rústico. Sim, também. É, há pouco tempo eu fiz amizade com uma arquiteta, a Aline Brandão, e ela me deu assim, a ideia de trabalhar com coisa rústica. E tem até lágrima. Exatamente. Tô chocada. Aí eu vi aqui essa madeira e imaginei, e eu trabalhei com ela. É. E fiz esse trabalho. Não tá linda. E assim, a gente tem de um lado, a gente tem uma face, do outro a gente tem a lágrima, né? É, ao mesmo tempo, é, traz aí uma imagem que a gente pode refletir em diversas coisas na nossa mente. Exatamente. Eu fico olhando e viajando, assim, no pensamento. O interessante é que em toda feira que eu participo, eu participo de eventos no Centro de Convenções, no Teres de Nosso Shopping, dentro e fora do Estado. Sim. E a gente conversa com pessoas, né? Uma vez eu conversei com uma artista de Portugal. E ele olhando todas as minhas peças, ele viu uma peça que eu tinha feito, que foi a primeira peça que eu fiz na vida. Sim. E essa peça, eu não acreditava, assim, no potencial dela. Sim. Pode falar. Aí o que aconteceu? Quando ele viu essa peça, ele chegou pra mim e disse, Edinaldo, eu vou te dizer aqui, essas outras aí são esculturas, mas essa bem daqui é uma obra de arte. Aí eu, por que ele? Porque uma obra de arte é aquilo que você não precisa, você olha, você fica procurando uma razão pra ela, o que ela é. E ele viu essa peça e ele levou pra ele. Ela tá em Portugal. Não tem como não se encantar, não se apaixonar e não levar, viu? Exatamente. Então, obrigada pelo seu trabalho, pelo seu tempo, né? Dedicar o seu tempo pra vir pra cá. Parabéns pelo seu trabalho. Volte sempre trazendo mais novidades pra gente. Foi um prazer, Mônica. E depois nós vamos combinar na próxima repaginada do cenário, colocar uma decoração aqui com, é claro, uma peça sua, vai ser uma honra, viu? Pra mim é uma honra maior ainda. Vai ser demais. Mas a gente vai entrar em contato. Obrigada. E você que tá em casa, acompanha nossas redes sociais, vai estar o contato dele por lá.